Olá, eu sou Haroldo Barros, sou astrólogo, sou coach, já fiz várias formações de coach, desenvolvi uma própria metodologia de coach, que é o Cosmo Coaching, mas o que eu pude aprender aqui no programa Coaching Quântico com o professor Wallace Lima foi algo realmente revolucionário, que já está fazendo a diferença na minha vida, em apenas dois dias, dois dias e meio, e que certamente vai fazer uma diferença muito grande na vida dos meus clientes. O Coaching Quântico me proporcionou uma percepção absolutamente diferenciada do universo, da forma como nós, seres humanos, podemos nos relacionar com o universo, e da forma como nós podemos nos tornar co-criadores da nossa realidade, e plasmar essa realidade com muito mais eficácia, eficiência e efetividade, na busca da nossa felicidade e da nossa conexão com o sacrado. Se você é, por exemplo, um advogado, será um advogado mais competente, se você é um coach, será um coach mais competente, se você é um astrólogo, será um astrólogo mais competente, pelo simples fato de conhecer de maneira mais efetiva a maneira como funciona o universo, e a partir daí, a maneira como você funciona na busca efetiva daquilo que o universo propôs a você como propósito. Absolutamente recomendável esse magnífico programa. Parabéns pelo professor Wallace. Parabéns pelo professor Wallace. Parabéns pelo professor Wallace. Parabéns pelo professor Wallace.